Olá pessoal, hoje estou na esquina do Rua Tears com a Rua Canindé e recentemente abriu esse shopping, Shopping Canindé, eu vi muita coisa por aqui em jeans, muitas peças jeans, são várias lojas com esse mesmo artigo, aqui mais uma em jeans ainda, é a loja 213, agora cheguei na R$ 171,00 pessoal, também bastante coisa em jeans, aqui três peças R$ 89,00 e o varejo, como funciona o varejo de vocês? Até de qualquer dia o varejo? Ah, então tá. Bom pessoal, agora a loja 211, para quanto essas jaquetinhas aqui? 85. Atacado ou varejo? Atacado. Atacado. E essa daqui? 65. A calça quanto? 65. Bom pessoal, agora a Alfa Modas, a loja 246. é muita coisa por aqui, tá? Eu vou começar por... Qual? Os body? Não, tem... Ah não, vamos aqui. Os cropped. Para quanto esse daqui? Esse é 18 com manga. 18 com manga. Tem derrindo também? Ah, quanto? 25. Tem vinil. O vinil quanto? 18. 18, tá. Tem aqui os adreiros. Certo. Vinil também. Muito legal. Vamos ver o que a gente acha aqui. Tem muita coisa por aqui. Essas aqui para quanto? 15. 15. Eu quero vocês. 18. 18 reais. Ó pessoal, o mesmo preço de feirinha, tá? Isso daqui, é né? Então, compensa muito mais vocês estarem vindo aqui na segurança. Os body aqui, 15 reais. Os body, 15 reais. Bom, body bonito, 15 reais, hein pessoal? Muito legal, muito legal. Os body tudo, 15 reais, ô Greg? Tudo aqui, 15 reais. Tudo aqui, toda essa barca. Tudo aqui, poxa vida. Olha aí, precinho, hein pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha nesses vestidos. 35 reais no vestido. 25 reais. 35. Ah, 35. Eu sempre confundo. Eu estou querendo que seja mais barato, hein cara? Brincadeira. Vamos lá. Nesse aí, quanto? 20 reais. 20 reais. 20 reais, tá bom. Porque é um suplex aqui, né? Ah, é um suplex. Como? Com manga. Ah sim, com manga é. E bem legal o suplex, viu pessoal? Não é um suplex, aquele suplex meio plástico, não. Isso aqui é bem bacana mesmo. Bem legal. Esses de renda então, tá bem especial. Esses estão bem legais. Quanto? Esse é 35 com pérola. 35 com pérola. Ah, deixa eu mostrar aqui as pérolas. Pra vocês terem uma ideia, a coisa fica bonita, hein? Tem aqui de 25 com pérola. Bom, acredito que deu pra vocês conhecerem um pouco do que tem nesse shopping. Eu venho mais vezes aqui, se vocês deixarem no comentário para que vocês estejam afim de conhecer mais coisas nesse shopping, com certeza eu virei. Indique quais as peças que vocês gostariam que eu procurasse por aqui. E eu faço isso para vocês. É o terre. Brás aqui. Um abraço.